Olá, eu sou a professora Ana Lúcia, coordenadora do curso de Registro e Documentação Pedagógica e também da Educação Infantil, pós-graduação, aqui na Faculdade Forte. Olá, eu sou a professora Rúbia, ministra de Disciplina de Documentos Curriculares, nos dois cursos em que a Ana é coordenadora. Eu sou a Sara, sou professora aqui também, faço parte aqui dos dois cursos, da pós de Educação Infantil e de Registro, com as disciplinas de Práticas 2, de 4 a 5, e de Mini História de Registro. Hoje, para nós professores aqui da Faculdade Forte, do curso de Especialização em Educação Infantil e Registro e Documentação Pedagógica, é um dia muito especial. Isso porque a gente acabou de fazer uma exposição dos trabalhos finais dos alunos, uma exposição de pôsteres, onde eles puderam apresentar todo o processo, o percurso de aprendizagem deles durante o curso. Processo esse que vai reverberar, já está reverberando, na prática de coordenadores pedagógicos, professores, diretores escolares, que estão principalmente nas escolas públicas aqui da nossa região. Com essa experiência, os cursistas puderam demonstrar suas aprendizagens com relação às especificidades da escola da infância, no que se refere ao trabalho com crianças pequenas, e suas reflexões através da escrita, do diário de bordo. E a gente acredita que eles retornam para o trabalho com essa qualificação a mais. Nesse dia, nós, professores, ficamos muito orgulhosos dessa equipe, porque nós pudemos observar que eles, de fato, empreenderam esforços para estar de corpo e alma nessa situação. Então, todos aqui que se apresentaram, os que estavam online também, tiveram a oportunidade de socializar com todos nós as suas conquistas, e qual foi o diferencial em estar nessas duas pós, e o que isso já está reverberando na sua prática, que eu acho que é o que é melhor. Então, na data de hoje, nós finalizamos um ritual, que é o fechamento, mas eu percebo que foi um início, o início de uma nova carreira. E isso é muito gratificante para todos nós.